Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 25 de abril. O presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Planalto representantes da Federação Nacional dos Técnicos Agrícolas. O grupo veio agradecer a sanção da lei que cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Agrícolas e os Conselhos Regionais. Pelas redes sociais, o presidente falou sobre a iniciativa. Eu tive o prazer de sancionar a Lei 13.639 que cria os Conselhos Federal e Regionais dos Técnicos Agrícolas. Até tive o prazer de receber boa parte desses técnicos aqui no Palácio do Planalto que vieram agradecer a sanção e foi até um gesto emocionante. O presidente Mário se emocionou tanto que chegou até a quase chorar, tendo em vista o que ele dizia, ou seja, há mais de 30 anos se esperava essa regulamentação. Eu fiquei muito feliz por ter sancionado esse projeto e quero, neste momento, cumprimentar os técnicos agrícolas do nosso país. E hoje o presidente Michel Temer se encontra agora pela manhã com o governador do Estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. Depois, Temer recebe o deputado Sérgio Souza e Orlando Pessuti, ex-governador do Paraná. Já à tarde, participa da cerimônia de apresentação de cartas credenciais. O documento, que é enviado de um chefe de Estado para outro, concede a permissão para atuar como embaixador no país que o recebe. Hoje será lançado um novo plano de integridade que pretende esclarecer normas e a conduta nos órgãos públicos e ainda consolidar os canais de denúncia. O ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, participou aqui na NBR do programa Por Dentro do Governo e explicou o plano. O que visa incorporar uma cultura mais ética dentro desses órgãos, evitando casos futuros de corrupção. É um trabalho de prevenção que nós temos que trabalhar de forma muito forte. Então vão ser implementados canais de denúncia, códigos de ética e uma série de outras ferramentas, além de análise de risco e tratamento desse risco, que vão melhorar muito as condições e a segurança dos nossos órgãos num futuro próximo. O ministro também falou das novas ferramentas do Portal da Transparência, que serão lançadas em junho. O portal é mais uma ferramenta que a gente vai entregar ao cidadão para que ele possa exercer a sua cidadania. Lá nós traremos uma linguagem mais cidadã, mais interativa, com várias novidades. O cidadão vai poder ver as informações em gráficos, poder visualizar melhor isso tudo e fazer com que ele possa fiscalizar os recursos públicos de uma maneira que nos auxilie nessa difícil missão de controlar o orçamento público brasileiro. Gestores e servidores do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, vão receber orientação técnica para que possam adquirir um olhar mais cuidadoso para as especificidades da população negra, que está entre as maiores vítimas de violência e morte do país. Para entender melhor o assunto, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen. Olá Luana, bom dia para você. Olá Thaisa, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. O atendimento personalizado veio com a assinatura de um documento que prevê a elaboração de materiais educativos. Quem vai nos dar mais detalhes é a Gabriela Cruz da Silva, coordenadora geral de promoção da igualdade racial, da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Bom dia, Gabriela. O que diz esse documento que foi assinado nesta terça-feira? Esse documento é muito importante, foi uma conquista para nós todos, porque ele prevê materiais educativos e orientações técnicas para o trabalho social com famílias, tanto quilombolas quanto para a promoção da igualdade racial no geral. é trabalhar os suas através das especificidades. Então, nós firmamos parceria com a Secretaria Nacional de Assistência Social e com o Instituto Federal de Goiás. Então, nós vamos trabalhar conjuntamente o aprimoramento da Política Nacional de Assistência Social. E como é que vai ser implementado? Esse trabalho vai ser implementado através dos estados. Nós vamos, inicialmente, construir essas orientações técnicas para o trabalho social e, posteriormente, vamos trabalhar com 10 estados para oficinas de capacitação aos trabalhadores dos suas. Agora, Gabriela, por que esse atendimento personalizado, esse olhar diferenciado é importante? Bom, quando se fala em assistência social, nós sabemos que o público-alvo é a população negra, ainda temos que trabalhar através das especificidades do atendimento, porque o trabalho social, ele precisa ser trabalhado nas especificidades, porque nós temos uma população diversa. Nós temos comunidades indígenas, quilombolas. Então, trabalhar os suas, prismando pelo atendimento efetivo, prismando pelas especificidades, isso é muito importante para todos nós. É um ganho muito grande para que a gente possa, através da transversalidade, trabalhar as especificidades do atendimento social. Tá certo, Gabriela. Obrigada pela sua participação. O projeto piloto vai ser implementado no segundo semestre deste ano e vai ser desenvolvido, a princípio, em 10 estados, com maior índice de densidade populacional de pessoas negras. Quais são esses estados? Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Pará e Maranhão. Voltamos com você, Thaisa. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Um bom dia para você. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.